Chefe Breno Lerner é com você e a sua sardinha grelhada. Vocês devem ter notado que desde o programa passado a nossa Ed Shemami ganhou um amigo. Esse aqui é o Gator Cook. É o símbolo dos chefes de Nova Orleans. E eu trouxe ele para ilustrar esses nossos programas. Lá em Nova Orleans, eu fui num restaurante de um chef israelense que adapta a comida do oriente ao gosto do sul dos Estados Unidos, ao gosto de Nova Orleans. O restaurante chama Chaia. E hoje é dia de sardinha grelhada na folha de parreira na cozinha da Ed Shemami. Para as nossas sardinhas, nós vamos precisar de 4 sardinhas, 8 folhas de parreira, 1 limão em conserva picadinho, 6 dentes de alho confit, sal e pimenta do reino. Nós vamos preparar essa receita cuja origem é turca. E ela provavelmente foi parar em Nova Orleans porque o Nova Orleans teve uma imigração muito grande de sefaradis de Portugal. Essa coisa deve ter entrado da Turquia para Portugal e de lá foi parar em Nova Orleans. Nós vamos pegar a sardinha. Ela já foi lavada, aberta e limpa. Salzinho. Pimentinha do reino. Agora nós vamos pôr um pouquinho do limão em conserva. Isso aqui parece que quando Deus fez o peixe, ele criou o limão em conserva. Um é companheiro do outro. O alho confie, bem espalhadinho. Vamos fechar a sardinha. Não faz mal se ficar um pouquinho para fora. E agora, deixando o rabinho de fora, você vai enrolar ela na folha de uva, ó. Assim. Dobra como envelope e segue enrolando. Terminamos aqui. Eu vou pegar um pincelzinho e vou passar um pouco desse óleo em que o alho está na grelha. Que, obviamente, já está quente. E agora, nós vamos pôr as sardinhas. Isso aqui na churrasqueira fica espetacular. E na grelha fica espetacular também. Mas é um prato de churrasqueira. E de chamar-me, hora de comer. Está aqui, então. Nosso peixinho na folha de parreira, com conserva de limão e alho confie. Uma delícia que mistura o Marrocos, a Turquia e Nova Orleans. Bete Avon. Bom apetite. A gente se vê no próximo Cozinha da Ede Chamar. A gente se vê no próximo Cozinha da Ede Chamar.